www.rcp-var.com Rádio Portuguesa do VAR e sua companhia Ora, então muito boa tarde, está na companhia da Rádio Portuguesa do VAR e eu sou o Dr. José Matos aqui do Estúdios do CACEM para o programa Portugal a Cantar programa esse que vai ser transmitido amanhã, quinta-feira das 20 às 22 horas de Portugal Continental e hoje temos aqui um convidado já há muito tempo que eu andava para o trazer aqui ao estúdio que é o cantor Miguel Paiva e agora proporcionou-se até porque ele hoje vai nos falar do futuro trabalho que tem e também do trabalho que já lançou então para o Miguel de Paiva nós agradecemos a sua presença aqui então vou passar a palavra ao Miguel de Paiva para os nossos ouvintes, Miguel de Paiva, aí uma salvação Olá, olá a todo o auditório espalhado pelo mundo desta rádio que chega a todos os portugueses e que estão nas imigrações e que acabam por ser uns ouvintes extraordinários da Rádio do VAR e que acabam por hoje escutar a palavra e as músicas em português eu estou hoje aqui com o José Matos na vossa companhia e vamos todos estar durante um bom momento aqui musical a falar sobre música portuguesa e a música do Miguel Miguel, esta sua paixão pela música portanto, nasceu muito cedo? Conte lá aí para os nossos ouvintes muito cedo mesmo, desde a juventude acompanhando todos os festivais da canção que seriam de facto o ponto de partida para a criação de bandas de garagem bandas que acabavam por fazer trabalhos muito mais amadores e que não era propriamente aquilo que se pretendia fazer mas sempre acompanhando os nossos participantes na Eurovisão que era de facto um caminho que eu gostava sempre de seguir e que era um ponto de referência para todos os cantores na altura é verdade portanto, isso mais ou menos em que época? vamos a falar dos inícios da minha carreira de anos 90 anos 90 o que significa que de facto foram anos marcantes onde nós tivemos boas presenças e que nos trouxeram alguns bons resultados outros menos favoráveis mas que marcavam sempre a nossa presença no sertane e que eram referência da música portuguesa nós não tínhamos assim grandes hipóteses de concorrer com os outros países mas às vezes lá se conseguia um lugar de mais destaque não era, Vigão? era, acontecia aconteceu com o Adelso Pontes com a Lúcia Muniz e com a Anabela que foram presenças com a Sara Tavares presenças que nos anos 90 nos agradaram muito e que trouxeram bons resultados lá não foi no início da tabela mas não foi na tabela e para nós já era muito bom era muito bom era preciso que Portugal não fosse esquecido não é verdade? e isso era importante eu sei que o Miguel Paiva portanto tem 3 álbuns já gravados com videoclipes que passaram nos vários programas nacionais e participou em muitos programas da TV então digam-me lá aí quais foram os programas tudo começa quando faço um contrato com uma editora chamada CD7 que era a sequência da Disco 7 Disco 7 a senhora Dona Helena Cardinali que me deu a oportunidade de gravar e de fazer um contrato na altura através do grupo Astros que de facto iniciou nesse contrato a gravação de álbuns através dessa discográfica que era um ponto de referência na altura de onde saíram nomes como o António Carreiro a Ágata e outros tantos Fernando Correia Marques onde a Anabella os da Vinci representaram a editora no Festival da Atenção claro portanto foi um início muito interessante para o Miguel e foi aí que tudo começou com a gravação de um álbum que começou a aparecer na televisão na altura no Made in Portugal e aliás eu vou em breve colocar imagens destas presenças porque até agora não foram muito desvendadas mas estamos a trabalhar para também mostrar um bocadinho como foi o início como foi o início e já na altura não era o Carlos Ribeiro fiz muitos programas com o Carlos que era uma referência da nossa televisão na apresentação como locutor mas lembro-me que foi o início com o Mila Ferreira apresentava o Made in Portugal que era um top que passava o fim de semana sim, sim, lembro-me perfeitamente lembro-me perfeitamente e era um top muito engraçado foi onde fiz a apresentação do primeiro tema e depois pronto foi uma sequência de coisas e coisas boas porque vem logo o segundo álbum que marca marca decididamente a minha carreira marca porque é gravado e com presenças sempre sei lá às vezes eram quase semanais na TVI no RTV1 desde a Praça da Alegria passando pelo Portugal no coração onde estava o Malato e a Merche Romero depois a seguir fiz muita televisão como o Mané Luís estava a apresentar na altura o Olá Portugal na TVI que abri às manhãs antes deste Vosso Sem na TV portanto foram muitas muitas presenças que me deram também oportunidade de trabalhar por Portugal e não só pelo estrangeiro por várias comunidades Pois eu sei que o Miguel já esteve a participar em diversos países para a comunidade portuguesa de portugueses que lá estão radicados e esta breve conversa que eu não posso chamar bem uma entrevista é uma conversa que nós vamos ter para conhecer melhor o Miguel Paiva também vai ser passada para esses ouvintes que estão na França na Alemanha na Suíça no Canadá e onde o Miguel possivelmente por lá passou e que portanto gostaram muito da sua participação É verdade isto de facto tem sido um caminho muito muito trabalhado mas também muito delicioso porque eu gosto muito do que faço como cantor como produtor musical como compositor gosto muito deste trabalho e de facto houve ali um marco decisivo para poder levar a minha música pelo mundo inteiro português e não só mas sobretudo esse porque canto também em palcos onde não temos plateia portuguesa mas aconteceram houve ali um marco decisivo que foi Os Reis da Canção no Parque Meier estamos a falar do ano de 2005 o concurso era relativo ao ano de 2004 havia duas referências na altura o Festival da Canção da RTP e Os Reis da Canção que eram cobertos através dos mídias dos jornais das revistas todos e que acabavam depois por eleger um rei e uma rainha da canção isso aconteceu e foi um marco decisivo porque foi o ponto de viragem de uma carreira que estava na gravação de álbuns mas depois era importante também uma outra aliciante que empurrasse essa situação e aconteceu no Parque Meier foi no ano 2005 onde foi tudo cantado ao vivo quem lá estava eram 12 já não me recordo 12, 15 participantes nacionais pessoas como carreira feita ali elas estavam no sertão e eu lembro nós éramos uns jovens que de facto estávamos a aparecer e olhávamos assim à nossa volta bem mas estamos aqui a concorrer já com festivais vamos lá ver o que é que vai acontecer e nessa noite com um júri na plateia nas galerias com as claques todas organizadas conseguimos pronto o primeiro prémio foi eleito o rei da canção e a minha rainha costumamos chamar-lhe rainha é minha ruxa foi nessa noite consagrada como a rainha da canção que bem o mereceu também nessa noite auspiciosa para todos nós e que foi um marco decisivo mais decisivo ainda penso que isto eu gosto sempre de referir nas minhas entrevistas foi o ano a seguir 2006 porquê? porque ter ser rainha da canção é um marco sim senhor mas pronto aconteceu passou é referência mas a seguir temos lá o troféu guardamos aquilo religiosamente é muito engraçado aparecemos em todas as revistas e capas de revistas e jornais e tudo foi muito bonito pronto mas logo a seguir é o ano que se segue onde eu vou colocar o testemunho nas mãos de alguém a coroa e o manto portanto e a nucha faria o mesmo também no caso para as mulheres portanto e filo para alguém que eu admirava muito como artista e que nos deixou e que é para mim uma das grandes vozes deste país que é o Beto eu digo é porque para mim continua a ser e porque a carreira dele até se fez se calhar mais depois de nos deixar e seguidamente é um marco da voz masculina no nosso país continuamos a passar o Beto e nas nossas emoções e é uma grande referência e para mim colocar o manto e dar-lhe o troféu em mãos no fim da noite depois do júri e votar foi decisivo e muito importante esse passo na minha vida artística também aconteceu com certeza com a Nucha que estava presente e deu o troféu à Romana mas foi um marco que abriu e isto para chegarmos abriu as fronteiras foi o passaporte o Parque Meier é um palco cada vez que há uma revista eu gosto de estar na anteestreia para mim é um palco que faz parte de mim foi ali que me deu a alma a minha carreira a minha vida artística então ainda agora fui onde está a Adelaide na nova revista que estreou agora e gosto sempre de estar presente nas novas peças nas anteestreias porque faz parte da minha vida da minha carreira é ali que é o marco decisivo o pontapé para chegar ao público do mundo português e não só porque depois comecei a angariar fãs que estão noutros países que não portugueses como na Grécia comecei a acompanhar o festival da RTP com a RTP indo a ajudar também a promoção dos nossos artistas e aconteceu há alguns anos em que eu tive disponibilidade para o fazer e foi muito interessante esta conquista de pontos junto dos outros países para votarem em nós portanto é muito engraçada esta coisa de promover o nosso país e o nosso cantor umas vezes funciona outras vezes não corre bem mas estamos habituados portanto não é normal é normal que isso aconteça mas e depois essa chegada às nossas comunidades daí eu ter sempre um cuidado especial em compor também a pensar nelas com sonoridades que vão buscar às vezes as nossas raízes e os temas procurarão sempre ter uns acordes que sejam sempre nossos portugueses pois eu tenho muito orgulho de levar sempre acordes nossos e não só uma música que seja comercial porque os meus espetáculos fazem-se muito também pelas comunidades e tenho que respeitar o público que está de lado de lá nós aqui estamos habituados a ouvir o som de uma guitarra ou pronto os nossos instrumentos o meu terceiro álbum por exemplo foi um álbum raio de tempestade marcado muito por sons portugueses e teve um sucesso nas rádios trondoso mais ainda nas comunidades é curioso que eles lá esperam de nós tudo o que transmita saudade nostalgia e que nos leva um carinho de alma portuguesa portanto procuraremos sempre nem sempre é possível porque às vezes é preciso mostrar algo diferente mas levar um bocadinho do que é nosso aos nossos imigrantes porque são as que nos acariam são as que nos dão força que fazem uma festa sempre muito organizada e que nos recebem com aquele coração aberto de quem dá tudo em troca de nada mas é mesmo é mesmo eu falando já com outros artistas que já tive a oportunidade também de falar com eles também em entrevista eles também me falam que quando chegam portanto a essas nossas comunidades portanto são recebidos de barras abertas porque eles eles estão lá ouvem a música mas não é a mesma coisa que estar com o artista presente e isso é muito bom levar a nossa música portuguesa até eles e os nossos sons estão como o Miguel diz sim o importante base é mesmo levarmos a nossa música cantada em português se conseguirmos levar alguns temas que tenham os nossos sons perfeito porque acho que eles merecem não é vivem longe e afastados de facto da pátria e mãe não é que nós estamos tão bonitos este nosso país aqui plantado à beira-mar e eu adoro e amo Portugal e faço sempre questão de o dizer porque nem admito que alguém diga mal de Portugal à minha beira portanto temos esse privilégio de estar plantados ao beira-mar não é verdade? temos coisas negativas como alguns países mas todos têm não há país aliás vejamos neste momento estamos na moda todo o mundo a América diz que Portugal é um país espetacular para o turismo para tudo então é assim há coisas a melhorar vamos melhorar claro que sim claro que sim nós tivemos sempre problemas ao longo da história agora temos que de facto valorizar aquilo que é nosso e temos património temos praia temos tudo e é disso e da gastronomia que os nossos imigrantes um bom clima um bom clima olha eu falo por mim e eu sou oriundo do Alentejo não posso falar só da gastronomia da Alentejana porque ela existe no milho existe em todo lado mas portanto o nosso país é rico na sua gastronomia nas suas tradições por isso na sua cultura eu estou-me a lembrar agora neste momento no Alentejo o canto alentejano portanto os poetas alentejanos tudo isso portanto que existe também a nível de outros os pratos deliciosos o vinho alentejano é verdade o vinho alentejano que é reconhecido em todo o mundo já também desde a costa até ao interior é uma loucura é verdade é tudo o vinho é tudo tão bom não é portanto eu percebo porque é que os imigrantes têm falta de saudade sem dúvida pois porque eu não conseguiria viver fora de Portugal e é mais fácil para mim viajar fazer o meu trabalho cantar ir lá e voltar levar a alegria que é isso que eu procuro e alma portuguesa e depois regressar aquilo que me dá vontade de ter perto de mim que é o meu país pois mas reconheço que há artistas que fazem a sua vida lá fora eu reconheço reconheço e sei que cada vez mais isso acontece nós temos mais do que 4 milhões espalhados de imigrantes pelo mundo é uma diáspora e então sentimos que há público e o público lá fora é mais forte que sem dúvida é mais forte que é nosso e então há pessoas que têm que fazer carreira porque o espaço cá dentro é muito pequenino pois são muitos artistas para um espaço pequeno isso é verdade é verdade ao contrário por exemplo de uma Espanha ou de um Brasil onde já já existe a base que é a autoestima gostarem daquilo que é deles que é deles exatamente e depois são territórios enormes que é mais fácil um artista andar com um disco ou com os singles durante 2, 3 anos pelo território todo com sucesso porque são países grandes são países grandes o Brasil então de estado para estado demora não sei quantos anos a fazer o espetáculo depois durará 5, 6 anos aqui de facto é diferente o público tem que receber novidades e que tem que ir de encontro a elas e gostar ou não porque se não gosta é complicado porque depois são muitos artistas para o nosso mapazinho que é assim um retângulozinho muito bonito mas é pequeno nós sabemos e nós sabemos que o norte de Portugal é sempre o norte portanto o local queria dizer o local onde existem mais rumarias mais festas portanto o Miguel concorda que geralmente é o norte de Portugal onde existem o maior número de espetáculos é verdade isso é verdade mas de facto eu tenho trabalhado de norte a sul sim, de norte a sul mas sei sabemos sobre todos nós que o norte até acostumamos é que são mais festeiros gostam mais de festas se bem que ultimamente temos visto o Alenteja despertar o Algarve também para as festas de uma forma extraordinária e vemos grandes organizações das comissões de festa em cidades que nem são grandes cidades mas no entanto têm um bom espetáculo em que o artista é convidado para uma sexta-feira ou um sábado à noite portanto até já vejo normalmente o domingo à tarde coisas que nós não víamos anteriormente parece que há uma mudança de mentalidade ainda bem ainda bem que assim é e falo não só de Évora porque Évora é aquele mundo já uma cidade grande grande exato mas outras que tal que funcionam e que estão a fazer boas organizações para não só para o verão mas para períodos até antes do verão portanto e não só para aquele dia das festas que são organizadas pois que geralmente coincide com o verão exatamente estamos a ver este ano dizemos até que foi o ano do Zoo desde 2008 e ainda há pouco ouvimos isto em que as câmaras mais gastaram em espetáculos com artistas que é inverter um bocadinho a tendência que vinha sendo que se apostava muito mais no DJ e agora estamos a voltar a colocar o artista no centro das atenções que é muito importante porque ele acaba por levar uma mensagem que é pessoal mas ao mesmo tempo eu procuro levar uma mensagem que seja coletiva lá fora aos nossos imigrantes portanto leva um bocadinho da nossa alma que é o que eu gosto de mostrar também a quem está lá fora e sente falta do que está cá dentro é isso mesmo pois ainda voltando sobre esse investimento que as câmaras estão a fazer o Miguel tem ouvido falar na festa da Vinho do Vinho que se faz ali em Borba eles têm sempre um cartaz sempre onde têm bons artistas tudo muito bem organizado é de facto uma região que vou estar muito presente isto é de surpresa pois surpresa vou estar muito presente em 2017 o que significa que estamos a trabalhar muito para esta região do Alentejo não só e merece o Norte o Alentejo o Norte Alentejano o Norte Alentejano que vai do Alto Alentejo de Débora até Porto Alegre Porto Alegre depois também o Baixo Alentejo até a Verja que de facto às vezes as pessoas desconhecem mas têm uma costa ali belíssima também visita a explorar e que está muito agora na moda de repente está muito na moda e têm-se feito trabalhos extraordinários ali naquela região já as comissões estão muito abertas aos artistas portanto é uma zona que de facto me apetece trabalhar e vai acontecer porque estão as coisas organizadas para isso já no próximo ano até aqui tenho feito um pouco por todo lado vou começar a organizar mais a minha agenda em função de algumas regiões até para nós artistas é um bocadinho mais fácil por uma questão de não termos que nos deslocar logo de um dia para o outro domingo para o algarve ou domingo para um estrangeiro porque isto é complicado chegar a aeroportos e depois explorarmos outra região eu prefiro fazer as coisas de forma mais organizada e não ter que de facto andar em correrias porque a certa altura também se torna muito cansativo é também cansativo exatamente é um prazer que nós temos que gozar o prazer de estar com as pessoas Miguel vou lhe perguntar aqui portanto eu sei que já tem uma antivisão de um trabalho novo que vem por aí mas vamos falar um pouco daqueles álbuns que a gente já tinha falado aqui e do single das promessas perdidas que tem sido portanto um tema que tem cativado as rádios porque eu não ouço só a minha rádio ou se estão bem as outras e as promessas perdidas tem sido realmente aquela que passa mais das rádios a que é que se deve isso e ainda bem que assim é as coisas não acontecem por acaso eu gosto muito de baladas sou muito se eu pudesse cantar só baladas seria um reportório só de baladas não posso porque tem que fazer espetáculo tem que mostrar outras vertentes do espetáculo portanto se eu pudesse lançar mas fiz uma aposta e foi feita pelo produtor e tudo para o quarto álbum conter de facto algumas baladas que pudessem marcar as promessas foram lançadas no intuito de mostrar aquilo que o Miguel gosta de fazer pois e aquilo que o Miguel gosta de fazer deu logo para onde se tiro certeiro porque de facto passa é verdade José disse e disse muito bem passa nas rados e eu fico muito contente porque é a mensagem que eu gosto de levar às pessoas é porque não pode ser tudo música mexida temos que mostrar também algo que vem de dentro porque o inverno às vezes em Portugal é tão longo e as pessoas estão em casa até uma baladinha funciona funciona perfeitamente e então olha tem sido uma surpresa boa as promessas que me levaram rapidamente a fazer uma versão bilingue fui convidado pela Tele 5 de Espanha a televisão espanhola fiz de facto uma gravação do tema com a versão em castelhano onde qualquer coisa ficará em vez de no meu olhar será e em minha mirada surgiu o brilho color portanto aqui está a mensagem em espanhol eu costumo dizer em castelhano porque não é espanhol a castelhano e é a nossa mensagem que a Tele 5 agarrou e fez uns convites para uns espetáculos e rapidamente o Miguel aparece em Madrid e em Barcelona em salas de espetáculo o que foi uma grande surpresa de repente e vocês vão ter o vídeo em breve pois cá está uma surpresa é uma surpresa ontem o Miguel mandou-me para eu ouvir eu ouvi realmente gostei da versão portanto em castelhano ou em espanhol podemos dizer em espanhol exatamente mas está como ouviram aqui só aqui um pouco aqui do Miguel está linda e por isso em breve irão ouvir mas temos por exemplo o Vem a Mar também outra bonita também não é outra bonita música eu digo o Vem a Mar foi a minha rampa de relançamento porque é uma brincadeira acabei por pensar bom é se eu faço músicas para os outros cantores vamos lá fazer aqui uma musiquinha e então na altura fiz o tema e acabei por reunir com com o Paqui que na altura estava a trabalhar com ele e vamos lá fazer os arranjos então fizemos uns arranjos curiosos numa onda com uma guitarra um bocadinho vai buscar sonoridades ibéricas e a coisa resultou muito bem logo foi uma rampa aparece de repente o Miguel em vários topos de radios e tudo da Inglaterra telefona-me de França olha que engraçado este é uma música já com uma onda diferente não conhecia o Miguel o Miguel estava nos bastidores andava já a fazer músicas para outros e andava a fazer outras coisas eu assim muito bem então está na hora vamos lá está na hora porque na vida tudo o seu tempo então está na hora não estava desligado do meio mas andava a fazer outros trabalhos como relações públicas de vários artistas e outras coisas que têm a ver com produção musical e acabei por regressar como figura de destaque de palco que era que era de facto o bichinho que está lá e nunca desaparece e regressei e pensei logo a seguir a fazer as promessas que de facto era aquilo que eu queria mostrar e tanto que elas hoje ainda continuam a rodar em muitas raras estão a rodar estão a rodar e estão por isso esta versão que temos aí de espanhola que acaba por ser um complemento e o investimento que foi feito pela televisão espanhola para este tema o Vem a Mar tem um gosto especial porque é o ponto de partida é o ponto de partida do meu quarto álbum que está praticamente concluído há que de facto fazer a edição por alguém que tenha que eu me interesse em trabalhar neste momento porque interessa-me aliás até tenho uns bons convites de Espanha para fazer o lançamento lá fora como fazem alguns artistas portugueses e como a Marisa fez e a Dulce Pontes também fez a partir do lá para cá são situações a cogitar a pensar e vamos com calma vamos viver no momento e vamos apreciando aquilo que a vida nos dá a cada momento portanto sem pressas as edições estão feitas nas plataformas digitais e tudo agora vem aí eu não sei se tínhamos que falar alguma coisa antes vamos falar do Portugal vai Portugal portanto que foi o último trabalho que fez para quando foi aí da nossa seleção não é? é verdade José este Portugal é assim um estoiro também eu decidi fazer um arranjo diferente então convoquei um estúdio sendo os temas da minha autoria sim eu queria que fosse de facto um ambiente de trabalho de som de sonoridade mas já tinha que ter algo que tivesse a ver com a nós portugueses e depois tinha que ter uma força não só na interpretação mas também no arranjo de maneira que encontrei uns jovens que tinham de facto um trabalho e que achei interessante o trabalho desenvolvido por eles que já tinham trabalhado com o Clemente e então os estúdios Itz Itz os estúdios Itz trabalharam juntamente comigo e fizemos aqui uma bomba uma bomba musical porque a música de repente eram eu não consegui estar a dar entrevistas para tantas rádios para tantas coisas para tantas televisões fiz as televisões que eu achei necessárias necessárias porque para mim as coisas funcionam dessa forma eu gosto muito de rádio sempre gostei muito de rádio sim 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 foi sempre a minha paixão foi a rádio e gostei sempre desde o início desde o meu primeiro álbum deslocar-me às rádios falar com os locutores ter esta proximidade com os locutores e continuo a dizer e para aqueles jovens que começam o artista não se faz na televisão faz-se na rádio a televisão é um complemento é claro que é uma opinião mas sim sim tem outra abrangência é um complemento porque as músicas são passadas são nas rádios não são na televisão a televisão vai lá uma vez e ficou e ficou acabou a rádio vai vão repetindo exatamente vão entrando nas playlists e vão e ai daquele que não pensar desta forma então se calhar deveria repensar um bocadinho a sua forma de perspectivar a carreira porque sempre foi e vai ser assim seja uma rádio nacional uma rádio FM uma rádio web temos que valorizar o trabalho porque são elas que nos dão nos traçam o caminho para nos abrir horizontes e eu sempre gostei de rádio portanto sou um bocadinho suspeito naquilo que afirmo foi uma de facto um tema que marcou este verão marcou de forma muito positiva mesmo eu tive eu tive uma agenda bastante preenchida posso dizer isto correu muito bem este verão é assim uns artistas vai correndo outras vezes não corre nós vamos se alterando isto acontece a vida artística é mesmo assim e de facto este verão foi muito interessante foi um ano de coisas boas para o Miguel um ano de uma viragem muito grande nesta carreira e fiz um trabalho muito muito gratificante foi o de gravar um videoclipe que foi feito desde desde o início do ano de 2016 nós trabalhámos o vídeo desde o carnaval de Sesimbra para quem viu o videoclipe onde eu fui convidado do carnaval e então as primeiras imagens são gravadas do vídeo no carnaval de Sesimbra onde de facto eu estava com uma escola de samba e gravámos as primeiras imagens do vídeo para depois continuar e fazer o rumo até à seleção até junho foi um tema amplamente partilhado não só nas redes sociais em canais de televisão onde eu estive e foi muito gratificante cantar Portugal desta forma porque o tema pode não parecer fácil Portugal e vai buscar um bocadinho aquilo que nós fomos e agora vai Portugal vamos para a frente que é o caminho portanto Portugal e vai Portugal é este caminho que nós temos que traçar que é do sucesso e não aquela coisa de andarmos sempre a lamentar-nos e a queixar-nos do estofarto que é aquilo que nós portugueses foi estofarto não temos isso deixar o estofarto e pronto e fazer as coisas aquilo que nós gostamos também de maneira que este foi uma grande viragem este Portugal e vai Portugal nas rádios e eram pedidos e foram pedidos de todo o lado nas rádios não só ligados a Portugal mas de países onde há um grande gosto e foi aí que eu conheci uns compositores gregos que viram o meu tema e turcos e que de repente entraram em contato comigo para começarmos a trabalhar em parceria também muito bem portanto este Portugal eu disse marca uma viragem também por isso porque me abre portas abre portas a outros países a outros países onde não não estudam só portugueses onde estão outras culturas que apreciaram o meu trabalho também porque esses povos gostam dos portugueses e gostam do Portugal claro mas porque abriram ali houve ali uma sonoridade alta que lá chegou e que os cativou talvez porque eu passo e tentei passar através deste tema o positivismo e que faltava um bocadinho em Portugal ao nosso país e então chegou essa mensagem de positivismo a povos que estão cheios de turbulências porque as chegadas dos refugiados aquelas pessoas todas aquilo está tudo muito complicado nesses países então eles sentiram esta vontade aliás Portugal está na moda de olhar um bocadinho mais para este país do ocidente onde parece que está tudo um oásis porque nós quer queiramos quer não não temos guerras e temos paz neste país isso é que é verdade eu sei que houve outros cantores que tentaram também fazer composições sobre sobre a seleção não é mas realmente não é para o Miguel estar aqui eu acho que o Miguel teve portanto com esse seu trabalho como acabou como acabou aqui de referir foi bastante reconhecido quando cantou portanto esse trabalho muito pelas rádios pelas televisões foram poucos os artistas que cantaram Portugal e muitos cantaram Portugal mas poucos que foram à televisão e de facto eu não fiz nada para ir foi um convidado para ir claro que sim porque reconheceram o seu trabalho de facto houve um reconhecimento do meu objetivo que era levar uma mensagem de positivismo para os nossos jogadores e para todos aqueles que apoiaram os nossos jogadores porque o tema não fala só de futebol fala das tradições fala do nosso país daquilo que nós fomos daquilo que nós somos e daquilo que precisamos de ser para o futuro portanto vai Portugal que é vitória total isto é uma mensagem que ultrapassa qualquer coisa precisamos ter um peso vamos embora para a frente já tivemos um bom caminho lá atrás parámos de vez em quando mas agora temos que olhar para a frente portanto é essa a mensagem que eu procuro incutir neste tema e foi de facto o reconhecimento o reconhecimento que me agradou muito claro que todos nós gostamos de ter de chegar às pessoas este tema tinha chegado ao público e chegou também a todos os média portanto foi muito bom e continuou a ser porque de repente surgem convites ligados ao Portugal e mais claro que sim é interessante muito interessante ok peço que já abordámos aqui um pouco daquilo que já portanto lançou não é agora eu não sei o Miguel parece que tinha algo para dizer sobre uma antivisão do que iria vir é verdade eu não posso falar muito não não é falar muito dar só uma ideia como costumamos dizer um lamir é daquilo que aí vem se calhar vamos mostrar um bocadinho também daquilo que é nosso sim mas também daquilo que é meu e porquê porque vou falar da minha Lisboa ah muito bem eu não posso falar da minha cidade onde eu nasci e onde tanta gente nasceu e que muitas vezes foi cantada mas mas é canção ou é fado em música em música exatamente em música estamos a chegar lá perto mas não totalmente porque a sonoridade é moderna pois é atual claro mas vai buscar as nossas raízes no poema sim e depois talvez nos acordes portanto deixo aqui uma mensagem para o nosso ouvido já ficar e que me deu muito prazer em setembro sim isso foi durante um bom tempo porque fui fazendo há pouco e pouco e em breve está a chegar o videoclip já vai ser o lançamento em simultâneo do vídeo e da música que vai ser o primeiro tema de abertura agora do nosso inverno do nosso outono ainda mas que depois virá outro trabalho a seguir mas já em 2017 mas este neste momento está o trabalho finalizado e será a porta de mais uma porta aberta para a nossa imigração e não só eu penso que este trabalho vai agradar cá muito também porque e as lisboetas vão se reconhecer é uma mensagem de que a nossa cidade que está a ser tão tão bem visitada e tão bem falada ainda ontem estava a ver um documentário da América em que falava tão bem de Lisboa os jovens estudantes a virem todos a estudar para Lisboa e então eu senti a necessidade de falar do amor em Lisboa muito bem será o mote e é a primeira rada onde isto está a ser falado porque muita curiosidade tem chegado ao Miguel e à produtora e toda a gente que trabalha comigo e a curiosidade tem sido mas para quando o vosso trabalho quando está chegando porque nos pedem a nova música onde está e eu de facto disse olha eu não posso neste momento estar a mostrar aquilo a produtora disse vamos só lançar juntamente com o vídeo o vídeo está praticamente feito e vem aí de facto uma mensagem muito bonita que será aliada pronto mais uma dica vamos lá será aliada à noite em Lisboa portanto um amor à noite em Lisboa vamos ver o que é que aí vai Exatamente portanto vamos aguardar que venha pois a Rádio Portuguesa do VAR também se congratula por o Miguel nos fazer aqui esta pequena revelação e por isso vai ser passada para os ouvintes os ouvintes fiquem atentos porque em breve vai chegar portanto esse novo trabalho sobre Lisboa e portanto a falar daqui daquela cidade que é tão visitada por muitos porque é uma cidade muito bonita uma cidade muito bela muito bonita mesmo e cada vez mais bela porque neste momento estamos a juntar a antiguidade com a modernidade e está a ficar uma cidade extraordinária é muito cosmopolita muito movimentada e muito apreciada pelo mundo inteiro Sim senhor Miguel eu penso que vamos ter que terminar porque é assim temos um programa e também temos que meter música a música depois estará depois encaixada mas de qualquer das maneiras o Miguel tem mais algo que queira dizer para os nossos ouvintes? Neste momento está a ser já preparada a tour terminámos agora a tour de 2016 está a ser preparada a tour de 2017 pelo inverno vamos estar com o Miguel na imigração em vários países temos já confirmada Bélgica Luxemburgo Suíça França vamos estar provavelmente em três fins de semana na América portanto a tour está confirmada e para já temos estas deslocações para fazer ao estrangeiro gostava que acompanhassem o canal do Youtube do Miguel de Paiva cantor é esta a entrada queria de facto sublinhar a página oficial do Miguel no Facebook onde podem clicar e estar atentos a toda esta informação e outra que tal porque muita não é coordenada para mim nem pensada é a produção que trabalha em tudo o resto e ainda de facto estarmos todos conectados com por exemplo o nosso top 30 a Rádio Var tem trabalhado em parceria e muito bem e que tem sido também desde cedo um grande alicerce do meu trabalho que passa para todo o público e todas as rádios que fazem parceria com este top e daí o meu agradecimento também à pessoa Mário que está à frente deste projeto que é de facto um projeto singular muito importante para a divulgação dos nossos artistas portanto a Rádio do Var tem essa parceria tem feito um trabalho extraordinário também na divulgação daquilo que é nosso e acho que devem continuar nesta linha porque é assim que eu penso que devemos trabalhar é pensar no que é produzido em Portugal primeiro nós os portugueses e depois a seguir vamos pensar em trabalhar e divulgar os outros é assim que as coisas funcionarão e esperem pelo próximo tema que espero que seja um êxito de certeza que será de todo o agrado do público porque foi um tema muito trabalhado e muito pensado para chegar àquilo que nós somos todos alma portuguesa e no meu caso lisboeta também em particular muito bem obrigado obrigado Miguel porque foi um prazer tê-lo aqui e por isso nós vamos amanhã quinta-feira a partir das 21 horas passar aqui esta nossa conversa porque os nossos ouvintes merecem merecem conhecer mais o Miguel de Paiva e pois com certeza falou-se aqui um pouco desde o início da sua carreira desde o seu percurso desde as novidades que por aí vêm portanto um cheirinho e por isso aguardem porque brevemente a rádio portuguesa do VAR logo que tenha portanto portanto esse trabalho pois com certeza que o vai divulgar eu só vou dizer aqui uma coisa Miguel por exemplo as rádios nacionais a maior parte delas pronto só põem nas playlists aquilo que elas querem aqui eu como sou diretor de programas e que logo que eu tenha conhecimento de portanto de de algum artista para divulgar portanto eu faço todo o esforço para o meter lá para divulgar e o Miguel pois não é exceção portanto porque eu sei que alguns artistas que nós aqui passamos mesmo fazendo uma retrospectiva e às vezes indo ao baú de recordações passando aqueles artistas que já já alguns já não estão entre nós mas que já não passam noutras rádios nacionais a Rádio VAR continua a passá-los pois é essa a linha que de facto me satisfaz e me alegra porque temos que juntar a tradição com a modernidade e fazer esta ligação do que foi os cantores que cantaram as músicas que foram recordando o passado exatamente e é bom é bom sabermos que ainda existem rádios que fazem este trabalho de divulgação são raras muitas muito poucas o fazem mas é assim que nós mostramos o poder da Portugalidade é mesmo sem ela não há Portugal pois então olhe vamos obrigado obrigado Miguel por ter vindo até uma próxima e desejo-lhe muito sucesso também para para a sua carreira que tudo corra bem para vocês e isso é que nós desejamos e isso é que nós desejamos é